Música O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou esse mês 6 milhões e 800 mil reais para agricultores familiares que fornecem para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Mais de 4.200 famílias em 18 estados receberam o pagamento direto, sacado em terminais do Banco do Brasil com cartão magnético. Essa forma, de acordo com o MDS, garantiu mais agilidade ao processo. O valor repassado em novembro deste ano foi 26 vezes maior do que em agosto de 2013. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música 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 Música